Como continuar o sonho na parte onde você estava? Volte a dormir imediatamente. Não se mexa. Se acordar no meio de um sonho que você quer revisitar. Fique deitado e parado. Quando você se move depois de acordar. Os estímulos sensoriais do ambiente começam a interferir com os resquícios do sonho que ainda estão. Na sua mente. Isso fará com que as coisas que você lembra do sonho sumam mais rápido. Mantenha os olhos fechados. É muito mais fácil voltar a dormir se você mantiver o seu corpo de uma forma pronta para pegar no sono. Isso significa que você deve ficar parado. Com o corpo relaxado e. O mais importante. Com os olhos fechados. A luz faz o cérebro acordar. Que é a última coisa que você quer. Se houver qualquer chance de recriar o ambiente do sonho. É preciso ser rápido. Antes que a impressão deixada por ele vá embora. Mantenha o seu quarto o mais escuro possível enquanto dorme para diminuir os estímulos indesejados causados pela luz. Respire fundo e devagar. Controle a sua respiração. Tente respirar daquela forma profunda e devagar que faz o alongar antes de fazer exercícios. Quanto mais rápido você conseguir voltar ao ritmo de respiração do sono. Melhor será a chance de voltar a dormir enquanto os elementos do sonho ainda estão no seu. Inconsciente. As técnicas de respiração regulada. Como o método 4, 7, 8. Podem ajudar você a pegar no sono mais rápido se você costuma demorar um pouco para voltar a dormir. Para usar o método de respiração 4, 7, 8. Você só precisa inalar devagar contando até 4. Segurar a respiração por 7 segundos e então exalar por completo contando até 8. À medida que o cérebro é oxigenado. O corpo vai entrar naturalmente em um estado de relaxamento e ficará mais receptivo aos hormônios que induzem o sono. Muitas pessoas dizem que conseguem dormir em um minuto se controlarem a respiração. Relembre-se das últimas impressões do sonho. Tente se lembrar o máximo que puder do sonho que estava tendo quando acordou do nada. O que estava acontecendo? Quem eram as pessoas envolvidas? Como era o ambiente? Como você se sentiu sobre o que estava acontecendo? Fique deitado em um estado receptivo e irracional até conseguir voltar a dormir. Os sonhos são, essencialmente, combinações aleatórias de reações sensoriais. Emoções e pensamentos que são extraídos dos momentos que você passa acordado. Se você se manter focado em retomar o sonho interrompido enquanto pega no sono, a chance dos próximos sonhos conterem as mesmas imagens e eventos será muito maior. Muitos pesquisadores do sono acreditam que a resposta emocional é o fator mais importante para conseguir lembrar mais detalhes dos sonhos. Registre seus sonhos. Lembre-se de tudo o que puder. Se você voltou à consciência e não tem nenhuma chance de voltar a dormir imediatamente, mente, pense em tudo o que consegue lembrar do sonho. Faça um inventário dos detalhes mais importantes e memoráveis do sonho e, especialmente, o seu lugar nele, como o que você estava fazendo, como estava percebendo as coisas e etc. É importante tentar registrar o máximo que puder do sonho enquanto ele ainda está presente na sua memória de curto prazo. A parte do cérebro que forma e guarda memórias fica dormente enquanto você sonha. Então os detalhes vão evaporar rapidamente e, possivelmente, para sempre. Se você não tem certeza se realmente se lembra de um detalhe ou a sua imaginação está apenas preenchendo as lacunas, anote o mesmo assim. Se for só imaginação, isso vai ajudar a retomar um sonho bem parecido com o original, com alguns detalhes vindos da sua criatividade. Solidifique as ideias do sonho. Transforme cada impressão que você se lembrou em algo real dando qualidades físicas a ela. Foque em como era o visual e o som das coisas. Como era o cenário e outros aspectos sensoriais que conseguir lembrar. Isso dará à sua mente imagens substanciais para se agarrar enquanto você tenta voltar ao estado do sonho. Um bom método para juntar o máximo de detalhes possível na sua memória é fazer a si perguntas simples que os jornalistas usam ao investigar uma história. Quem? O que? Onde? Quando e como? Anote os detalhes do sonho. Escreva o que aconteceu no sonho do ponto de vista em que ele ocorreu com o máximo de detalhes possível. Se conseguir se lembrar de uma cena inteira, anote a do começo ao fim. Se você só lembrar fragmentos do sonho, tente escrevê-los na ordem em que aconteceram para que o seu cérebro possa entrar nesse estado de novo. Registre o conteúdo do sonho com precisão. É importante que a sua mente consiga se lembrar dos detalhes relevantes. Como se estivesse descrevendo um suspeito para o desenhista da polícia. Não espere para anotar tudo o que lembra do sonho. É fácil cair na besteira de achar que você vai se lembrar do sonho mais tarde. Mas isso nunca é tão simples quanto a gente acha que vai ser. Não se preocupe com ortografia. Gramática ou até em seguir linhas retas quando for escrever o que aconteceu no sonho. Só faça o melhor para anotar tudo o que está na sua cabeça. Faça desenhos das coisas que aconteceram. Desenhe rapidamente algumas das coisas que aconteceram no sonho na página em branco ao lado da descrição. Dê aos personagens e aos acontecimentos algo mais palpável na sua memória para quando você voltar ao sonho. Pense nos livros de histórias que você lia quando era criança e como elas deram ilustração para os eventos mais importantes da narrativa. O seu diário de sonhos deve conter o máximo que você puder lembrar de cada fase do sonho. Se quiser. Você pode até colorir os seus desenhos ou fazer uma progressão de ilustrações. Como se fosse um storyboard para um filme. Quanto mais detalhe você colocar. Melhor. Guie sonhos por meio da meditação. Prepare-se para ir dormir. Em alguns casos. Você pode tentar continuar ou revisitar um sonho que teve várias noites ou semanas atrás. Comece preparando o seu corpo para a cama fechando os olhos. Relaxando o corpo inteiro e controlando a respiração. Deixe a sua respiração começar a entrar em um ritmo natural. Afaste todos os pensamentos que não sejam relacionados ao sonho que você está tentando alcançar. Não deixe nenhuma distração desnecessária no quarto perto de você. Como uma televisão ou um rádio que possam dificultar a tarefa de pegar no sono ou acordar você do nada. Se você está fazendo um diário de sonhos. Rever os detalhes do sonho antes de ir dormir pode ajudá-lo a fixar as imagens firmemente no seu pensamento. Atraia as experiências do sonho. Pense nas texturas que você se lembra. Assim como todos os elementos sensoriais e a forma como tudo isso fez você se sentir quando sonhou. Coloque-se de volta no estado emocional original. Conforme for pegando no sono. Pense na sua consciência enquanto ela transita até o sonho desejado. Visualize o sonho várias vezes. Imagine que o sonho que você quer reviver é uma cena de um filme que está sendo projetada na sua mente várias vezes. Passe por cada sessão meticulosamente. Mergulhando não apenas na atmosfera do sonho. Mas na familiaridade do ciclo de repetição. Os detalhes que nós costumamos lembrar com mais clareza dos sonhos geralmente vêm do sono REM. Que ocorre logo antes de acordar. Se estiver tentando continuar um sonho em particular. Tente cronometrar o ciclo do sonho para adormecer com os detalhes mais vividos frescos nos seus pensamentos. Misture a visualização do sonho com técnicas de respiração regulada calmantes e lembre-se das partes mais memoráveis do sonho devagar na mente. Como se fosse um filme sendo reproduzido com metade da velocidade normal. Tente pegar no sono pensando no sonho. Se tiver sorte. Você vai cair no sono enquanto relembra os detalhes do sonho e. Consequentemente. Terá um sonho descendente do original. Ele terá os mesmos elementos básicos. Mas os acontecimentos podem ter resultados diferentes. Com a prática. Você ganhará ainda mais controle sobre a estrutura dos seus sonhos. O que permitirá revisitar o mesmo tipo de sonho várias vezes. Mudando algumas ações. O resultado e até o assunto do sonho. Se você não conseguir revisitar um determinado sonho na primeira tentativa. Não desista. Talvez seja necessário tentar algumas vezes antes de conseguir recriar um sonho. A prática de treinar-se para moderar os próprios sonhos é conhecida como sonhar lucidamente. Embora seja uma forma pouco conhecida de explorar os processos do inconsciente que assumem o controle quando dormimos.